Fala galera, meu nome é Henrique Alves, seja muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento na Globoplay. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série canadense, o Anona Rape, ganhar uma quarta temporada. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso eu já trago uma ótima notícia para quem já assistiu e curtiu a série. Pois a quarta temporada da série canadense está confirmadíssima. Inclusive esse quarto ano da série já começou a ser exibida em seu país de origem. Pois para quem não sabe, o Anona Rape não é uma série original da Globoplay. E sim do canal CipTV lá do Canadá, em parceria com o canal Sci-Fi dos Estados Unidos. E com essa confirmação que a quarta temporada da série já está garantida, a grande pergunta que fica é... Quando o quarto ano da série canadense chegará na Globoplay? E como essa quarta temporada da série já está garantidíssima, eu acredito que o quarto ano de O Anona Rape chegará na Globoplay daqui a 9 a 14 meses. Ou seja, entre novembro de 2021 e abril de 2022. E você, já assistiu a terceira temporada de O Anona Rape, gostou do que viu e ficou super feliz com essa notícia que a série terá uma quarta temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me sigam nas redes sociais que é o Arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!